Oi gente, mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou aqui na HealthChic no Brás Deixa eu mostrar esse Brás pra vocês E quem mora longe, ó gente, aqui é o Brás Essa é uma das ruas que tem aqui no Brás Mas aqui, gente, tem muita coisa E olha essa loja, é a loja do Rio que eu tô aqui Olha essa loja Xadrez, temos cores outonais, estampas alegres, sobretudo Vem cá, gente Da coleção Esse vestido que eu estou, ele tem um recorte, deixa eu mostrar mais espertinho Ele tem um, recorte não, um elástico, pês frontal, bolso, tenda frontal Olha que estampa maravilhosa Pode ficar, amiga, essa é a Ariana Que atende vocês Deixa eu falar pra vocês uma coisa Essa estampa é uma coisa muito bacana E manga sete oitavos Mostra aqui no... A Lini, tudo bem que ela tá com o bolso de fora Ah, eu vou tirar o celular agora Ela cortou o vestido Olha que lindo que ficou Ô, Jana, levanta aí, amada Ela tá usando o mesmo vestido da Jana Só que como ela é mais baixa, ela tirou a última Maria, tá vendo? E olha que bonito que ficou Ou seja, as pessoas vão adaptando, né? Conforme a sua altura, conforme o seu gosto Às vezes não gostam de manga comprida, gostam de manga curta É muito legal Então aqui tem muita opção pra você que quer revender essa marca Vou deixar na descrição do vídeo todas as informações Mas fica comigo que esse vídeo tá top, viu? Vestido íris, olha que lindo, gente Esse daqui com estampas de borboleta Olha que grato, viscose Aquela viscose maravilhosa Que a gente ama Com toque super gostoso Forrado A cintura bem marcada Manga longa finalizada com o elástico E temos aquela peça pra você usar muito Porque esse vestido, gente Ele tá simplesmente maravilhoso Olha isso O ombro você pode usar mais abertinho, caso você queira Ou mais fechadinho E ele também tem outra tonalidade que eu vou mostrar pra você Ah, gente, vamos combinar, né? Essa dupla aqui tá demais Olha essas tonalidades Eu mostrei pra vocês no corpo verde Eu tô usando o tamanho, Rafa Eu tô usando o E Maravilhosa E o P de poderosa Isso aí Aí eu deixei essa proposta assim, um pra um, pra quem usa, né? Isso Aí quem não usa, manda... Isso, aí faz igual eu fiz aqui Porque você tem as duas opções, né? E o legal é que ele tem elástico aqui, né, Rafa? Então você consegue deixar ele, ó Mais de quatro Olha que graça Demais Ah, eu amo o bolso, gente Ele é... Você tá de quê? Nos pés? Eu tô de bosta Ah, eu tô de saudade, tá vendo, gente? Versatilidade Deixa eu mostrar a real, viu? Vem cá, amiga Olha como a real que tá chique hoje com essa pote Isso aí, hein? É prazer Olha isso Muito bonizinha Ah, fala sério, hein, amiga? Demais, né? Gente, olha que bacana Um look que ela consegue fazer Tanto ele mais elegante Com uns carpão, um soldão, né, amiga? Isso Você já congregou com uma peça assim com salto Já congreguei com salto Esse cara com um top E tal E aí agora ela com uma bota baixinha Ou seja, versátil, elegante Eu amo essa tonalidade Acho que o Luiz traz essa coisa no soldão Eu sou apaixonada Fica elegante Caramelo, olha isso É Fica muito elegante Então temos aí essas propostas pra vocês Mostrando que você consegue fazer Looks incríveis De sandália, de bota, de tênis Ou seja, colocando a sua personalidade Dentro de um look da Real Chico Vamos falar do vestido Carol Gente, esse vestido Olha que lindo Botões frontais Ele tem esse túnel, ó Olha que graça Tem dessa tonalidade E desse verde também Olha que lindo esse verde Fica lindo do corpo Eu tô com botinha E amei Olha que graça Demais, né? Super versátil pra vocês arrasarem de Real Chico Vamos falar agora de kimono Com vestido Animal Print Animal Print é uma estampa que tá super em alta E o kimono dá todo charme Nessa estação que a gente ama Olha que graça que ficou Agora eu vou até tirar aqui Pra mostrar pra vocês Só o vestido Deixa eu virar antes Pera aí, ó Olha que lindo Agora só o vestido O kimono, gente Ele não tem botões, tá? Vai ter botão Ah, vai ter? Vai Então vai ter botão Mas você pode usar ele como vestido Então Ou só como kimono E olha que graça Segura aqui pra mim, amiga Por favor Um vestido pra você usar Em qualquer estação do ano Gente Uma sandalinha, ó Você usa muito esta peça Dá até pra jogar jaquetinha Jeans Tênis Fica super legal Vamos falar desta peça, gente Olha este vestido Ele tem o shape mais retinho Botões frontais Uma maria Pra trazer esta leveza E ele tem nesta tonalidade E no verde Aqui eu trouxe uma proposta Mais monocromática Se você quiser Você pode marcar a cintura Com cinto Né? Você pode colocar uma faixa Enfim, gente É uma proposta super bacana Pra você usar muito Que lindo Apaixonada por aqui Olha que graça Que ficou este look Mais despojado Coloquei com um tenizinho Um vestido mais justinho Por baixo preto E por cima, gente Olha que graça Essa peça Que você pode usar Abertinha Como eu fiz aqui Que fica super legal Ou fechado também Fica lindo Porque marca a cintura Por conta do elástico Fica uma graça Demais, né? Você que amou tudo Que eu mostrei aqui hoje Lembre-se que é atacado Manda pra todo o Brasil A loja fica aqui no Brás Na descrição Eu estou deixando um link Você clica Já cai direto no atendimento Eles mandam pra todo o Brasil Um beijo Deus abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo